Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando de um tema que a gente fala muito, segurança, né? A gente mostra aí todos os dias, principalmente com a participação do Lauro Lima, os números de assaltos, assassinatos que vêm ocorrendo aqui no Estado. E aí, ontem, foi divulgado um dado interessante. O Rio Grande do Norte foi o segundo Estado que menos investiu em segurança no país. A gente perde apenas para o Piauí. O investimento de 2012 para 2013 caiu mais de 14%. Os retratos estão aí na rua, né, Jânio? É. Na verdade, esse desenho já vem sendo feito há bastante tempo. Há pelo menos 10 anos, as notícias mostram que não houve a devida contratação e preparo de policiais na medida das necessidades. Isso, inclusive, é um dos problemas administrativos aqui no Rio Grande do Norte. policiais afastados, aposentados, à disposição e um número insuficiente deles nas ruas para o combate aos bandidos. O outro, a questão das penitenciárias. Ministros da Justiça vieram várias vezes ao Rio Grande do Norte, anunciando a melhoria e a ampliação das penitenciárias. E não houve, nesses últimos 10 anos, a construção de vagas para acompanhar as necessidades. E, no enfrentamento, que é a estrutura que precisa mais, o orçamento falhou, pelo menos de 2012 para 2013, subtraindo mais de 100 milhões de reais. Dá quase 10 milhões por mês, caindo de 840 milhões para 707 milhões. É evidente que os reflexos são esses que a gente vê. Na campanha eleitoral, aliás, bem antes da campanha eleitoral, o então vice-governador dissidente, Robson Faria, criticava muito o sistema de segurança aqui no Rio Grande do Norte, dizendo que deveriam adotar, e na condição de vice-governador, ele até tentou fazer alguma coisa nesse sentido, mas não logrou êxito, algo semelhante ao Ronda de Quarteirão, lá em Fortaleza, experiências também em Recife, experiências exitosas, que conseguiram reduzir os índices de criminalidade nesses dois estados, e, principalmente, deram mais confiança, por parte da população, no aparato policial. É o grande desafio, agora, governador eleito, na equipe de transição, esse tema é um dos mais importantes, dito até pelo governador eleito Robson Faria, que hoje se encontra com a equipe para saber como é que estão os trabalhos, e como ele disse que já no dia 1º de janeiro vai começar a trabalhar com a equipe, ainda faltam um mês e 19 dias. Dá tempo para aprimorar aquela ideia que ele várias vezes divulgou em entrevistas, e até na propaganda eleitoral, que o partido tem direito, ele sempre insistia nessa questão da segurança. Há o tempo, agora, de ajuste entre aquilo que foi prometido na campanha e o que, efetivamente, vai ser feito a partir de 1º de janeiro. E o tempo é agora, na equipe de transição, começar a divulgar os dados que estão sendo recebidos e já anunciar as providências que serão adotadas, que é até uma forma de intimidar a bandidagem. Ele vai tomar posse no período em que há muito movimento aqui no Estado e os índices de criminalidade aumentam, em função do período de férias, turismo, tudo isso leva às páginas policiais, ocorrências que, normalmente, elas não estão em evidência, porque elas ocorrem mais no período da alta estação. Aqueles arrombamentos, assaltos em casas de veraneio, em pontos turísticos, já pode ser uma primeira medida anunciar a efetiva mudança, melhoria no aparato de segurança a partir, realmente, de 1º de janeiro. Vamos aguardar, vamos conferir e vamos cobrar se não for feito aquilo que foi prometido.